Seja judicial na metade Oi irmão, oi irmão Oi irmão Ah, der um papo irmão Oi mano, oi mano Oi mano, deixa eu te perguntar uma parada aqui, mano Você tá levando uma pizzazinha ali agora? É, vou entregar ali Que eu preciso ofrecer a minha família, né mano Pode crer, vai lá mano, vai lá, vai lá Estentar minha família é foda Que porra é essa, véi? Sai daqui, caramba Deixa eu ir lá dentro pegar a pizzazinha Vai trabalhar também Ah, tem que entregar umas pizzas aí, mano É, pô Deixa eu pegar aqui a pizzazinha Tem que vir aqui pra eu parar, né? Pô, eu ia fazer outra coisa, mano Só que eu tenho que usar a moto pra me voltar ali Calma, calma Eu não vou fazer essa aqui não Eu já fiz já, véi Eu já fiz isso aqui, mano Agora como é que a gente tá, hein? Eu tô aqui no servidor BGO, cara Aquele servidor, vocês lembram? Que servidor todo modificado, então Eles abriram, eles abriram de novo Eu falei pra vocês que eu ia gravar lá naquele servidor lá, né? O Brasil Vida boa Então, mano É... Houve um monte de comentário falando que o cara O dono daquele servidor lá pegou base Pegou a base dos outros, essas coisas, tá ligado? Se você é dono do servidor, mano Deixa lá nos comentários aí, véi Que aconteceu aí Que senão eu não vou poder ajudar, né? Não vou poder gravar aí não Tem que ver, tem que esclarecer essas paradas direito Parece que um robô base do outro Deletor, sei lá, mano Deixa eu ver, véi Deixa eu... Não, não vou entregar pizza não Calma aí Pizza agora não Vocês viram que é diferente, né, mano? Eu já fiz um vídeo mostrando isso aqui Já entregando a pizza Deixa eu ir ali Que eu quero mostrar o do lixeiro pra vocês, mano Eu não mostrei direito do lixeiro Cuidado aí, a polícia tá vindo aí, mano Você tá armado Pra ele ficar doido Beleza, beleza O cara nem armado... Ah, porra, ele já morreu ali, véi O cara nem armado tá, mano Ele acreditou, tá ligado? Acho que ele tá armado mesmo, hein Ah, parece que você é novo aqui e não viu esse servidor aqui ainda Olha o tamanho disso aqui, mano Isso aqui é um shopping, véi, ó Ali dentro dá pra você comprar comida, água, essa parada toda Tem uns caras aqui, quer ver, ó E aí, Irmandade, tô com o braço? Tô retribuindo Ah, qual é, mano? Meu Deus do céu Você quer tomar porrada, porra? Que isso, mano? Bateu no calo aí, véi Porra Quase uma vez eu passo por cima, véi Ah, você pode dar uma informação aí, cara? Depende Depende onde você quer ir, véi É porque eu queria saber que fica o barulho de iFood Parada iFood, mano, é aqui, ó Só você vir aqui, ó Nessa direção aqui, reto sempre E virar a direita, depois a esquerda E ir reto e vira a direita Pronto, chegou lá, mano Não entendi nada Que beleza É só você ir reto aqui, mano Nessa direção que um dia você chega lá, véi Demorou? Um dia Me falaram a mesma coisa da... Quando ela tava de amor Com uma namoradinha, um dia É, um dia, um dia, todo mundo acha, mano Tá ligado? Ei, mas vai ficar subindo de bicicleta em mim mesmo? Vou ter que descer e demeter bala? Como é que é o bagulho aí? Não, não, não Não, não Não, não Ah, tá, de boa Ah, já falou meu nome, já vazei de perto Para não tomar ban, né, mano Ah, não tomar ban, deixa eu sair de perto Pra você não tomar ban Ainda bem que não deu nem pro lado de mim ver você Deixa eu vir aqui Vou trocar de trampo, sai Eu quero pegar do lixeiro ali e mostrar pra vocês, mano Esse servidor aqui, ele acabou de eu aipar, mano Dia 29 Então Aqui, ó Vou pegar aqui o lixeiro Que eu mostrei pouco do lixeiro pra vocês, né, véi Pouquíssimos, pouquíssimos Ei, deixa a moto aí, deixa a moto aí, ladrão Deixa a moto aí, tio Relaxa Relaxa Subi na moto dos outros aí, mano Relaxa Manda ideia do cara, relaxa, né Deixa eu ir pra onde eu tenho que ir agora, mano Onde que é esse trampo de lixeiro aqui, véi Sabe aquele mano ali, sabe? Cala sua boca aí, mano Onde é que fica o negócio de lixeiro aqui, irmão É, onde é que fica o lixeiro aqui que eu não sei, mano É lá na praia, ó, pra lá, ó Pra lá, ó Na praia? É, lá na praia, ó Vem cá, segue aí, mano Rapaziada, rapaziada Na praia? Ah, é lá em cima, lá naquele T Demorou, demorou Ah, é aquele T lá de cima Ah, esse aqui tá me seguindo, tá me levando pra lá, eu acho Ah, não Tô com o negócio de pizza, por isso Eu tenho que ir lá e... Eu tenho que sair do negócio da pizza aqui pra poder cancelar Opa Deixa eu ir lá Eu tenho que ir lá naquele... Ah, tá, calma, calma Tô entendendo, tô entendendo Tem que passar por dentro da ponte lá Eita porra Caralho, o cara nem para pra prestar socorro, né, véi Beleza Caralho, véi Ó, tá tendo alguma coisa ali Aquele negócio ali tá meio que piscando, hein, mano Que aquilo ali? Ah, o Detran, o Detran, deixa quieto Achei que alguém tava roubando, véi Tá, eu tenho que ir reto aqui Essa motinha é desse jeito, véi Bom, podia dar uma olhada ali, né Nos carros, hein Antes de ir lá, hein Vamos dar uma olhada nos carros que tem aqui Só pra ver se tem algum carrinho novo Porque eu não lembro desse servidor aqui como é que é os carros Ver se é algum carro diferente ou se é padrão Ó o lixeiro ali, podia me dar informação, hein Deixa eu ver se o cara tá aqui Ô, irmão Ô Cadê a loja de carro aqui, véi? O cara tá em cima? Ué, cadê a loja de carro aqui? É aqui, ó, meu carinha Tranquilo, irmão Eu quero só acessar aí a sua loja de carro Ah, sim Aquela animação diferente Vocês lembram desse aqui? Aí eu tenho que passar por lado Tem o valor ali, ó Deixa eu ver se tem algum carro aí baratinho Esse aqui tá 20 Acho que o mais barato é o de 20 Nossa, tem muito carro top, véi Isso é doido esse servidor aí, mano O mais baratinho é 20 Gente, eu nem vou olhar muito não A gente já viu isso aqui mesmo Tá, a gente tem que arrumar 20 mil pra pegar um carro aqui Pelo que eu tô entendendo aqui ainda não tem dang nesse servidor, mano É porque tá no início ainda Então é uma coisa boa isso, véi Dá pra gente formar a nossa A nossa, posso selecionar uns carinha aqui pra formar um, ó Cadê? Deixa eu ver aqui Eu tenho que ir ali mesmo É ele mesmo, né Aquele Tzinho ali, ó Mais afastado Se eu me lembro Me lembra é aquilo ali, né Aqui, ó Tem que virar aqui agora De Buenas Tá, porra Essa mensagem que chegou pra mim Ah, o cara me mandou Mensagem ali, ó WhatsApp Caralho, véi Eu sei que muita gente achou que era o próprio celular, né Mas não é não Calmei que eu tô perdido É pra lá, mano Tô perdido Cadê? Acho que é por aqui mesmo É, isso mesmo, isso mesmo Ali Alguém mandou mensagem no WhatsApp Vou dar uma olhada no celular pra ver o que que é, mano Deixa eu só chegar ali no local E pegar o trampo de lixeiro aqui Cadê? Deixa eu parar aqui E agora Como é que eu cancela a missão da pizza, mano? Como é que eu cancela a missão da pizza, tio? Será que eu vou ter que entregar essas pizzas primeiro? Porra, tá achando que eu vou ter que entregar essas pizzas primeiro, mano Calma aí Cadê? Ah não, tem não, tem não Olha lá, tem a marcação verde no mapa ali pra mim, ó Deixa eu ver se essa marcação tá me indicando pra mim não ver Verde ou no negócio das pizzas, né? Acho que ela tá me indicando pra mim ir no verde certinho Ah é, deixa eu dar uma olhada no WhatsApp aqui Deixa eu encostar aqui Opa B WhatsApp O cara mandou um ponto, mano Aí vai te ferrar, mano Eu sei que ela tava mandando alguma coisa Se você não viu essa trampa aqui ainda de lixeiro, mano Eu vou mostrar pra vocês que é diferente de qualquer outro servidor, mano É totalmente, diferentemente de cor do servidor e eu tô precisando de dinheiro ali e subir de level Deixa eu ver onde eu tenho que ir mesmo Ah, eu tenho que ir mais próximo aqui e virar à esquerda, tá? Ah não É ali mesmo, calma Agora tá aparecendo o minimapa ali Esse servidor, ele tem bastante atualização, cara Bastante atualização Aqui tem sistema de garagem com casa também Aqui tem várias outras coisas que ele me falou ali Só que eu esqueci agora, velho, pra falar pra vocês O servidor não tem white list Ó, o lixinho aqui, ó A gente tem que descer do caminho e pegar, mano Deixa eu parar aqui Correto? Ó, Admin, se você tiver vendo aí, mano Eu sei que deve ser muito difícil Mas tipo Se tiver como trabalhar dois ou três Duas pessoas, pô Um vai poder descer aqui, ó Aí pega o lixo Opa E bota aqui, ó De boa Aí, agora atualizou lá, ó Saco de lixo Um de dez Tem mais um aqui na frente Eu vou limpar, mano Ó, tem um doidão ali Estou entregando alguma coisa, ó Mais um lixo aqui E olha a nossa skin como é que tá, né Até esqueci de falar, mano Olha essa roupinha aqui, tio Ó Botando relógio, blusinha de Brasil Beleza Falar nada você tá quebrando meu negócio, não Eita porra Sobe aí, irmão Vambora Opa, não, 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 não Entra não, não Outro lixo já tá aqui já Ainda bem, mano Tudo pertinho os lixos, hein Ficou bem real isso, né Que você não tem que andar 50km Pra pegar um lixo, né Na vida real É um perto do outro assim mesmo Vambora 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 Esse servidor, ele tá com 100p 100 slot, velho Eu não sei Ele falou que ia abrir pra testar 200 Porque o servidor tava caindo, né Vocês lembram que eu tava gravando esse servidor? Eu tava gostando pra caramba Tem várias outras coisas que eu tenho que mostrar aqui Só que a gente tem que continuar jogando nesse servidor Eu vou poder mostrar, né Deixa eu pegar esse lixinho aqui Opa Tem um sistema de mecânico Que eu nunca vi no jeito do MTA Dá pra você consertar parte por parte do carro, tá ligado? Você não tem que consertar tudo de uma vez Top Depois eu vou pedir ele pra me colocar de mecânico E fazer um videozinho pra vocês Pra vocês verem como é que é Deixa eu pegar aqui Mais um lixinho Deixa eu pegar mais outra aqui É, vamos ver quanto que a gente vai ganhando dinheiro, né Engraçado que tem uma placa, né Do carro, olha lá Todo carro tem uma plaquinha Assim fica maneirinho pra identificar E essa setinha em cima Pra você, você não precisa ficar abrindo o mapa Ele te indica onde você tem que ir, cara Essa setinha foi o... Ah, tinha outra coisa Dava antes pra você marcar onde você queria ir Acho que agora não dá mais não Tem algumas outras marcações no mapa Que eu ainda não sei qual que é Ah, tá E se você for jogar aqui no servidor E no início você ficar perdido Você tem que apertar a tecla M Pra aparecer um mousezinho Aí você vai clicar com o botão direito Num carinha aqui Vai tá lá na prefeitura Todos os personagens tem que fazer isso Clicar no M Aparecer o mousezinho E clicar com o botão direito Muita gente se perde nisso, tá? Então foca isso na sua cabeça Se for jogar aqui no servidor Deixa eu encostar aqui Ó, se bobear Eu vou virar policial nesse servidor aqui, mano Que que vocês acham Eu virar policial aqui no servidor? Dá o papo aí Deixa nos comentários Eu acho que ia ficar melhor, né? Vai ter mais ação Se eu virar policial aqui Acho que ficaria com mais ação Eu acho que ainda não tem policial Aí eu não sei Se eu criar uma ganga Eu vou virar policial, velho Deixa nos comentários Pra eu saber aí Deixa eu pegar mais um lixinho aqui Que é o penúltimo Vamos ver quanto que a gente vai ganhar, mano A gente já tá ganhando dinheiro Quando tá pegando não, né? Só depois que acaba Deixa eu ver Deixa eu reparar Vou botar o lixinho aqui dentro Aí tem sistema de leva também, né? Cadê? Não, não ganho não Só quando terminar Não, 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 não Não entra não Último lixo Último lixo Vambora 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 Aí pronto Agora a gente vai ter que ir lá Naquele local Depositar o lixo de volta Deixa eu dar a ré aqui E ganhar nossos pontos Nossas habilidades Eu acho que o level máximo que tem aqui Tipo de emprego Você precisa estar level 8 Pra pegar qualquer emprego, tá ligado? E tem um emprego de maquinista Um emprego de maquinista Pra você fazer Uai, o que aconteceu com esse cara aqui, mano? Ô, irmão Tudo bem, irmão? Ô, o que aconteceu com o senhor? Deixa eu ver se ele me responde aqui Calma aí Deixa eu ver se ele tá acordado, né mano? Talvez ele esteja morto de base Ô, senhor O senhor tá me ouvindo, senhor? O senhor tá bem? Ô, tá bêbado? Beijou o chão à toa? Ah, o cara não responde não, mano Deixa quieto, tio Vambora 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 Vamos ver quanto a gente vai ganhar nisso aqui Nessa brincadeirinha Brincadeirinha não, né mano? A gente tá trabalhando de lixeiro, tio Isso aqui não é brincadeira não Cês tão ligado? Quer brincar? Cê quer brincar? Vai brincar de boneca De carrinho Isso aqui é trampo, tiozão É trampo Antes vocês ficam me perguntando Pô, vai ficar só atrapalhando aí no servidor? Como eu já falei, deixa nos comentários Criar uma gangzinha Ou... Ou a gente cria... Ou entra pra polícia aqui do servidor, mano? É com vocês, mano Ah, e outra coisa Tanto de polícia ou de gangue Eu só vou falar dentro do jogo Eu não vou ficar em TS nenhum TS, Discord, nada Comunicação no jogo Vai ficar mais real Vai ficar um RPM legal, véi Não vou ficar em Discord Fique ciente disso Demorou? Vamos ver quanto a gente vai ganhar, hein? Cadê? 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 É ali, ó Só entregar aqui Caminhãozinho Aí tá descarregando Tá descarregando lixo Quanto a gente vai ganhar? 4,373, hein? Vai dar um dinheirinho, vai Vai dar um dinheirinho, vai Vai dar um dinheirinho Ganhamos... É... Ganhamos um pouquinho Ganhamos XP Né... Mais ou menos, hein? Acho que o pizza tá dando mais dinheiro Tem uma parada que eles botaram aqui no mapa Calma aí Que é tipo um negócio de lixeiro Você vai lá Tipo catador de lixo Você vai lá e tenta catar Se você achar alguma coisa Pode achar coisa de valor, tá ligado? Deixa eu ver se é por aqui Ou em outro lugar, é isso Acho que é em outro lugar, véi É... Em outro lugar, é isso Você vai tipo no local Igual que é esse cara Que é esse catador de lixo Tá ligado? Antes você joga o lixo Aí você vai procurar as coisas Pra vender Essas coisas Então aqui também tem como isso, véi Muito top, né, véi? Você é louco Os caras pensarem em tudo, véi Mas eu acho que não é por aqui, não, véi Eu não sei se é naqueles 3 pinguim ali do amarelo Vamos voltar ali pra cidade ali Eu quero passar em último local Tá vendo que tem um... Um dado ali no meio Perto dessa caveira azul Vamos ver o que é aquilo ali, mano Eu não faço ideia do que é aquilo, véi Aquele dadinho lá, véi Dadinho é um caralho, meu nome é pequeno, porra Tá, estamos chegando aqui Não, esse cara é idiota Você queria que ele bater de frente Não fiz nada não, tio Vem com essa história não Ó, tá tendo alguma coisa aqui, mano Ó, os moleques aqui no dadinho aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cara, tem negócio de minério, mano Nossa, a gente tem que fazer essa parada, véi Isso deve ser maneirinho de fazer, hein, véi Foda ou leve Que que é? Você trabalha de lixeiro? Não, não Não, não Eu sou mecânico do lixeiro, só Você pode ir lá trabalhar e você me leva lá? Dá não, mano, dá não Só tem espaço pra mim aqui, véi Você não trabalha de lixeiro, não? Eu sou mecânico, né? Tá que pariu a cada perguntinha, mano Meu Deus Tá, pessoal Esse aqui foi só pra mostrar mais um pouquinho de servidor pra vocês Eu vou ver o que que eu posso tá fazendo diferente Mas deixem nos comentários sobre virar policial Ou virar alguma coisa de gangue Que aí a gente, eu falo com a admin ali Me bota ali de policial e a gente joga de policial, mano E vou matar desse pessoal que fizer coisa errada Ou de gangue, né? Ou a gente vai fazer coisa errada, demora? Deixa aí nos comentários Próximo vídeo provavelmente eu vou mostrar outra coisa pra vocês Porque eu vou gravar em sequência aqui, né? Então deixa aquele likezão Valeu Falou Fui Fui